A CIDADE NO BRASIL 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 Que charada difícil Não tem cor, mas dá gosto de se ver Não tem sabor, mas é uma delícia Pode ser do tamanho de um oceano ou de uma gotinha Só pode ser alegria Alegria? É, precisa de alegria pra cozinhar E o nome do lugar que a vó Maga tá visitando é o Vale Feliz Viram só? Deve ser alegria Mas a última pista da charada é Pode até cair do céu Alegria cai do céu? Arco-íris é bem alegre e cai do céu Quer dizer, mais ou menos É, não faz muito sentido Ei, peraí Já sei Duvido Mamãe A resposta é Não é? Isso, filha Parabéns, você acertou a charada O que é? Conta logo, Bri Você não vai contar? Tá vendo como é bom? É assim que você faz comigo quando eu não entendo as piadas Mas, Bri Eu não vou contar Eu não vou contar Então, dá uma pista Eu, eu faço a sua cama hoje Tá bem A resposta não é Bola pra trás Dá mais pistas, vai Eu, eu te empresto o meu dragão de brinquedo A resposta não é Giraça de chapéu Não é Chulete gigante E também não é Bambolê Bambu Nem Caranguejo pirata E capricha nessa trança, Bruno Também não é Joelho de lagartixa Terminei de arrumar seu quarto, Bri Obrigada, maninho E a resposta não é Pijama de estrelinha Bri Eu não tô achando nenhuma porcorreta Corte burro quando foge Então, eu não vou dar a dica Suas dicas não estão ajudando em nada Nós vamos descobrir a resposta sozinhos Tá bem, tá bem Eu vou dar outra dica Essa vai ser boa Preparados? Pode ser quente ou fria Já sei Já sei, já sei, já sei, já sei Isso, maninho Acertou Lê de novo, Bruno Não tem cor, mas dá gosto de se ver Não tem sabor, mas é uma delícia Pode ser do tamanho de um oceano Ou de uma gotinha Pode até cair do céu E pode ser quente ou fria Eu vou dar mais uma dica É difícil de segurar na mão Vai dizer que você também já sabe Eu nunca vou adivinhar esse troço Alguém conta logo o que é, vai Não tem graça explicar as coisas Tá bom, tá bom Eu fui um chato antes Desculpa, Pri Tá desculpado Mas eu não vou contar mesmo assim Você precisa adivinhar Mais uma dica Essa coisa tá em quase todas as receitas do Tuga É verdade Tem no bolo, no sorvete, nos legumes Na prática de riquijão No suco de goiaba Na sopa No pudim Na gelatina No pão E tem também nessa limonada Vai ficar melhor com um pouco de hortelã E também Gelo Que refrescante Vocês falaram tanto de comida Que eu fiquei até com água na boca Não tem cor Não tem sabor Pode ser um oceano ou uma gotinha Pode cair do céu Pode ser quente ou fria E é difícil de segurar com a mão E tem nas receitas do Tuga Até nessa limonada Só pode ser Água Acertou Acertei 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 É água É água Querida avó maga Engraçado como a gente esquece que água é legal, né, avó? Faz tão bem e serve pra tanta coisa Ai, eu adoro nadar na piscina E a gente às vezes esquece também Que todo mundo precisa de seu tempo pra entender as coisas A sua charada foi o maior desafio No fim, todo mundo adivinhou E a gente se sentiu no vale feliz com a senhora Que todo mundo adivinhou Legenda Adriana Zanotto